Música Nossa feijoada é um buffet de feijoada, tem oito tipos de carne. Chamam até de feijoada light, que a gente tira bastante a gordura antes, mas ela é bem saborosa. E dezoito opções de petisco acompanhamento da feijoada. Torresmo, linguiça, bisteca, mignon, frango, salada, banana, batata frita, couve, laranja e as sobremesas também estão no buffet. Pudim de leite, mousse de maracujá, romeu e julieta, queijo frescal com goiabada e na casa a gente passa o brigadeiro de panela. Independente se come feijoada ou não, que é uma cortesia da casa. A gente tem a caipira de maracujá com rúcula, sabor todo diferente. Tem outros drinks também, tem duas bandas, a Contradição, que é o Alex e o Ciro Gonçalves, que toca a cada 15 dias. No sábado, no meio dia, às 4h30 a gente solta feijoada, mas a casa vai até a 1h30 da manhã. Música Música